E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou com o Pedroso E galera, hoje nós vamos fazer o final bom, o final padrão, o final normal Nós não vamos fazer finais diferenciados hoje É aquele final do ovo que você tinha me falado, é o final do ovo Final diferente, não, a gente não vai fazer o final bom não, tô enganado, é o final do ovo galera O final do ovinho Não é aqui Deixa eu clicar Ae, boa, cofre Nossa, já sou cofre Marcos, nós temos que ir bem rápido para procurar a chave do porão Achei a chave do porão Boa É, na próxima E galera, eu estou aqui com o The Protector Eu estou com a classe do bastão, então eu vou poder bater nos outros Vamos pegar esse quarto Vem aqui, pega um quarto aí Pega um quarto não, é, pega uma cama Pega cama Mas a gente tem um quarto já de criança É Então galera, o Marcos, ele nunca zerou o... O brequim, né, no modo do... nesse modo do coisa É É É É Tá faltando 10 dinheiro, eu devo... eu não devo ter abrido alguma gavetinha Ô Marcos, se você não achou um item que você precisa... é, que você precisa, não Que você não achou, você vai... você volta em todas as gavetas e vai clicando Até se achar Até se achar Que é uma... que é uma hora se acha Acho que eu não procurei no quarto azul Deixa eu ver essa Não Nossa, falta de... foda Deixa eu ver, abre tudo, tá faltando 10 dinheiro Será que eu não... não cliquei em aqui Tá faltando 10... tá no vaso, no vaso não, no banheiro Ô, bem que você falou, eu acho que o item sumiu, não é possível Eu acho... eu vou lá no quarto verde de novo Você tá com 40 dinheiro? Eu vou ver, não é possível Eu preciso... não, por que vocês foram abrir a porta? Eu quero achar dinheiro Yasmin Yasmin? Yasmin abriu Será que eu não procurei aqui? Ah, não, ô Eu não achei, falta 40... eu não... qual que você pegou? Eu vou pegar essa Por que, véi? Ah, não, ô Essa pizza é desumana É claro Ô, essa pizza é desumana E eu ainda preciso de dinheiro Porque eu tô pobre Tô com 30 Quer saber? Eu vou comer tudo Eu preciso de vida, né? É minha culpa Eu vou comer tudo Depois é só eu pegar algumas coisas Eu vou abrir o porão, aí tem algumas coisinhas lá Eu vou comprar um... eu vou juntar pra mim comprar o coisa Pra mim ficar com bastante vida Vou comprar o... o... o medkit, lá Boa, os caras que eles possam Bora dormir já Ô, aquela pizza é muito desumana, viu? Ô, Marco, é a primeira vez que eu tô torcendo pra eles invadirem o quarto Porque eu tô precisando de dinheiro Não tô nem zoando Eu tô pobre Bem pobre esse aqui Galera, já vai deixando o like Se inscrevendo e não se esquece De ativar os sininhos das notificações Ih, galera, o Marco, ele já gravou Eu não sei se ele postou No momento que eu tô gravando Eu não sei se ele postou o vídeo Mas se tiver postado, passa lá no canal dele Exato Invade Primeira vez que eu quero que eles invadam o quarto Venha Não, pode vir agora Nossa Nossa Esse daí tomou, hein Deixa eu deixar o mouse bem devagarinho Porque eu vou acender a luz Você viu que aquele cara tomou uma lapada Não é mesmo, Marco? Agora que eu tô com 40 de dinheiro Não, injusto Eu tenho que bater um monte de dinheiro Qual o quarto? Qual o quarto? Mas eu que vou comprar, né? Eu também Eu vou comprar, hein Não, mas só tem um Tem só um, Marco Ou seja Ou eu ou você Eu preciso Comprar um Cheetos Vale a pena você comprar o Cheetos Marco, me deseja as coisas boas, Marco Oito, nove Boa, liguei Nossa, galera Tô ficando experiente em ligar esse negócio Ô, Marco Se você quiser Já vai lá pegando a escada Já Ô, o cofre tá onde? Você já abriu o cofre? Como que você sabe sem saber? Fala aí Calma Tá Três, um, quatro, seis Boa, dinheiro Nossa Ô, que coisa boa Trinta Boa, a gente conseguiu Mas Marco Deu muito bom Ô, Marco É Você tem É, coisa? Marco Já vai preparando Aquela tortinha Delicinha Pra nós Vamos lá, Marco Fazer aquela tortinha De respeito Nossa Deu bom Ó, o cara colocou uma maçã Coloca as duas aí Coloca Boa Miguel Fez uma torta Ó, eu não peguei a torta Deixa eu pegar a torta Pega Marco Não senta ainda na mesa Calma Senta Aí É É, galera Acho que vai dar pra fazer o final do ovo O final do ovo É É Engraçado Sei lá Porque eu acho ele bonitinho, galera Pera Tem quatro pessoas Ou seja Uma pessoa Vai sair perdendo aqui Uma pessoa Vai sair perdendo Marco Aham Marco Uma pessoa vai sair perdendo aqui Tomara que não seja Um de nós Deu bom, Marco Foi o O cara que tem Premium Que Que não foi Marco Vai comer Eu vou guardar Guarda Guarda, Marco Eu tô com a vida cheia Eu vou guardar Ah, Marco Tomara que eles invadam Porque do mesmo jeito Eu quero dinheiro É dinheiro Vamos dormir Dormir Se eles invadir Vai ser uma lapada Pra cada Cada um vai tomar Um Um Baseball Diferente Vai tomar uma tacada Esperamos Esperamos Que as barricadas Sejam suficientes Galera Eu não sou Muita de colocar Barricada Porque não adianta Eles são invadidos De qualquer jeito Não é mesmo, Marco? Deve ter quitado O jogo E tem sete pessoas Com a gente Pelo menos O nosso quarto Tá bem Armado Nossa Se eles invadirem Eles vão tomar Cada lapadinha Vem, pode invadir Boa, vem Já vem Pode vir Já toma Vai, vai, vai Toma, toma Nossa Um já foi Um já foi, mano Qual foi? Boa Já foi os dois Nossa Cinco dinheiro Já tô com cem Oi Você tá com quase dinheiro? Já tô com cem Você tá com quantos? Noventa? Tô com mais dinheiro Do que tu Haha Parece que você Está perdendo agora Meu queridinho Vamos Ah, agora é o Scary Larry lá Ô Ô Marco Você sabia Que o máximo De dinheiro Que a gente ganha No cofre Ali abrindo É Trinta Então A gente ganhou O máximo Nossa Muito bom Abra a porta Eu sei que eles Estão aqui Engraçar que tá Chovendo E não chove Aqui dentro Eu acho que Algo Lá Miguel Encontrou uma Janela Partida Nossa, tem um cara aqui É o Hippie Lau Galego Ele é premium Vamos Não sei Marco, cadê tu? Você tá escondido? Fica aí onde você tá então Se você tá escondido, tá bom Se você tá escondido, já tá bom Eu tô aqui com o Galego Eu quero dinheiro Me dá dinheiro Seria legal se a gente já pudesse Matar ele agora, pra acabar o jogo logo Ô cara, mas você tá lento hoje Não Não Morreu O emo darkzinho Vamos, vamos Cadê tu, Marco? Vamos, Marco Vem, Marco É Também não podemos julgar ele, né Ô Marco, já vamos ficar aqui Porque nós já vamos ter que bater Nos cois de qualquer jeito, vem Agora, galera Nós vamos se vingar deles, galera Porque nós vamos bater neles Pode vir qualquer um agora Se ela poda em um, ela poda em outro Vamos ficar bem aqui, ó Que eles invadem aqui É só Marco, você tá com a vida boa? Você tá com a vida boa? Ué, como que você acha? Você tá com a vida alta ali? Como é que tá? Eles estão tentando... Não, Marco, você deixou a porta aberta Fecha Como assim, decente? Ela tá em que nível na barrinha? Marco Tem eu, você E a Brinec É claro que tá incompleta Ô, mas só tem essa Brinec aqui Você e eu É Eles não vão invadir, não? Nossa, só agora Marco, as camas vão dar certinho Vai, começa a usar o autoclique já Já pode vir Já vem, vem, vem Nossa Já foi Ô, louco Tô com 110 Não vai vir não Vem Pode vir Pode vir, amiguinho Vem, vem, vem Vem Morre já Já vou Morre Pega o cadeado Pega o cadeado Pega o cadeado Ô, Marco Rela num gato Que você ganha muita vida Sabia? Você ganha prêmio No Roblox Aí você ganha muito Dinheiros Eu vou pegar Essa cama aqui Marco, pega outra ali Tranquilo Ela não Faz isso não Vamos dormir aqui Tranquilo Dei a cama aqui Dei a cama aqui Mais pra você Mas eu preciso de cama Caraca O barulho Mais estranho Aqui em casa Alô, eu vou fechar Essa janela Aqui, mano Qual foi O barulho Mais estranho Aqui, mano Se louco Vai saber O que que é, né, Marco? Ô, Marco Não esquece É, vai lá E pega os gelos E entrega Pra aquele carinha Lá de sempre, né Entrega pro perigo Pode, é, sempre Pode confiar 100% no perigo Ele é do bem Não esquece, Marco Que pra esse final A gente precisa Ok Você vai entregar O gelinho O gelinho Entrega o gelo Marco Não esqueça Disso, Marco Senão não consegue O final Mas vai ter que Fazer o final Bom, então Pronto Sobrou Nossa Ó, pode Boa Agora eu tenho Uma poção Um Cheetos Tranquilo Bem tranquilo Verdade Ô, Marco Eu já vou pegar Um gelo Aqui pra entregar Pra ele Marco É, pode ir lá Vai lá na loja Que eu entrego Os gelos Se eu preciso Comprar as coisas Vai lá Que eu pego Esse gelo Ok É, eu comprei Eu comprei Eu comprei lá Uma Um Um Etiquit E um E um Um Cheetos Né, porque Eu acho que Compra Tá, fora De estoque Marco Compra A coisa Pra fazer Torta Boa Pronto Já fizemos O final É, pega Um prato Tenta Comprar O prato Tá É, eu vou Fazer Ô, Marco Você tem O que Tanto Você tem Uma É, a Bloxcola Você Coloca Uma Bloxcola Coloca Tudo Que você Tem Essas Duas Maçãs Essas Bloxcola Aí Marco Você Precisa De Vida Marco Olha Marco Você Tá Com a Vida Abaixa Você Acha Não Que Eu Não Vou Te Curar Você Tem Bastante Comida Pelo Menos Se Você Tiver Com Muita Comida Eu Te Curi É Tu Rapaz Vai Coloca Tudo Aí Coloca Pô Nós Vai Fazer A Glazer De Apple Pi Não Nós Vai Fazer Eu Não Sei Qual Que Nós Vai Fazer É Nós Fez A É Você Fez Qual Não Sei Você Fez Uma Estranha Mas Você Fez Pegue Apenas Um Seu Noob Noob Marco Come Alguma Coisa Aí Pra Você Ficar Com a Vida Cheia Se Não Tá Deixa Eu Ver Essa Munhezinha Aqui Tá Com Marco Você Tem O Medkit Pra Curar Ela Cura Ela Ali É Que Eu Quero Guardar O Meu Você Não Comprou Marco Esse Que Me Quebra Também Né Marco O Que Você Comprou Lá Eu Tenho Cheetos Você Tem Cheetos Eu Tenho Uma Lays Aqui Classic Ah Quer saber Eu vou curar Galera Porque A gente Tem Que Aqui A gente Tem Que Deixar Todo Mundo Bem Reunido Nossa Ela Realmente Estava Com a Vida Muito Baixa Porque Ela Foi Para Para Rigue Pera Mentira Que Ela Tá Off Se Ela Tiver Não Ela Tá Off Não Acredito Nossa Eu acho Que Eu gastei Meu Negócio Nossa Mentira Que Eu gastei Meu Negócio A Mas Não tem Problema Eu tenho Muita Comida Tranquilo Ô Marco Mas Eu acho Que Nós Perdeu Acho Que Tá Só Nós Dois Para Fazer O Final Tá Essa Moça Ela Quitou Do Jogo Marco Olha Que Ótimo Acho Que Ela Quitou Do Jogo Oi Oi Galera Me desculpa Tive que Mutar o Microfone Rapidinho É Que Eu tive Uns Probleminhas Mas Já Voltamos Então Marco Qual a pizza Que você vai pegar Pega Uma aqui Qual que você pegou Pega você Pega 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 Porque a grandona É a do meio Tu não pega Não é seu sem vergonha Porque se eu pegar A menor Você não pega Você é safada Hein Sem vergonha Galera Me desculpa Que esse vídeo Tá ficando Galera Me desculpa Que o vídeo Ele Ele Tá meio Longo Mas O jogo É longo Galera Me desculpe Então É Ai Galera Galera Ai Ai Eita Entra Vem Marco Vamos bater Neles Me ajuda Marco Marco Me ajuda Marco Eu não posso Ficar sozinho Aqui não Os caras Toma 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 Eu vou comer Galera Essa pizza Essa pizza Essa torta Porque Eu ainda tenho Eu posso me curar Com isso E ainda Eu tenho 30 charges Desse daqui Então Bem tranquilo É Star engine Eu espero que o Marco Possa me responder E aperte no Star engine Marco Ajuda Nós Star engine Boa Pode voltar Fazer o que você quer Então Galera Vamos Então Marco Vem aqui Que nós já Vai fazer A coisa Tá em off Então ela vai morrer De qualquer jeito Essa Bri Enec E Marco Você precisa Vem né Porque Senão você vai morrer Os bichos vão vir Te pegar Marco Vem logo Marco 3, 2, 1 E Abrir Isso aí Ó galera Sabe o que eu tava pensando Marco também Não tem mais ninguém Na cidade Por que que a gente Tem que comprar O certo Não era a gente Pegar emprestado Já que não tem ninguém A gente podia pegar Emprestado Engraçado que ele anda Com um refri Eu acho que ele gosta de refri Vamos Marco Cadê tu Vamos Vamos que o Heitor Já está vindo Ah Aquela menina Vai morrer De qualquer jeito Não adianta Boa Galera Olha aqui Chegamos aqui Nós vamos Nós vamos Batalhar E galera Eu vou falar uma coisa Bem curiosa Galera Eu sei que é estranho Mas Eu achei ele muito bonitinho Esse ovinho Ele parece bonitinho Você não acha Marco? Deixa eu usar um emote Esperar ele aqui Galera Enquanto eu uso um emote Vou usar esse daqui Vamos usar o emote Enquanto ele não vem Tem que ficar esperando Eu não tenho emote Legal galera Eu só tenho esses dois aqui Ou é esse ou o outro Eu Marco Marco só com Ó Vamos lá Marco Vamos Marco Chegou ele Não galera Ó Vocês não acham ele bonitinho? Eu achei ele bonitinho galera Eu acho que Que não preciso fazer essas coisas com ele galera Eu achei ele bonitinho E o outro cara Não Aquele cara lá Não pode né Aquele cara lá em cima Ele não pode né Ele não pode batalhar Ah 25 Tranquilo Uxa Vai 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 Ah Eu falei que era pra ficar perto Vai bate 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 Não 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 Vai 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 tira um coração Tira um coração Tira um coração Boa Marco Toma cuidado Agora vamos pros pilar Ah não Ele vai ficar girando Ou é o pilar Tá Vamos pros pilar Marco Vem 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 Eu não sei de onde que ele tira a lava Ovinho Ó Vem Galera Galera Não dá vontade de bater nele Ele é bonitinho Você não acha ele bonitinho? Se você não acha ele bonitinho Você é desumano Marco Marco você já tá com a vida Rag Cuidado hein Morre 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 Já morre Vai 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 Pode morrer já O que que é Ah agora ele vai ficar girando Cuidado que ele gira Parece que ele está pronto pra atacar Galera É eu vou ficar Quando eu ficar com a energia baixa Eu vou comer tudo esse Esse coisa Então eu quero que ele Ele bate em mim E Bate É pode ficar me batendo Me bate Vai 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 Aê boa Pode ficar me dando dano Não Me dá dano 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 Vai 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 Ah Não me dá dano Ah eu quero que ele me dê dano Vai me dar dano Boa Não Olha ele não me dá dano Vem Vai 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 Agora me dá dano Oi não quer me dar dano Não Ei me dá dano amigo Ah é É ganhamos galera Vamos matar ele aqui Galera ó Vamos ver quantos chars que eu tenho que comer para ficar com a vida cheia Calma É galera Basicamente 18 Deixa eu comer aqui Come 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 Comer acabou E galera Fizemos este final galera E Você ganhou Easter Engine E galera Muito obrigado Para quem assistiu até aqui É Muito obrigado mesmo E Tchau Tchau